Eu estou finalmente em Roshi e eu vou te levar em cada dia, ok? Não esqueça de se inscrever e se inscrever no canal. Nós estamos na favela mais perfeita do Brasil, então vamos! Isso é uma camelódromo da Rocinha aqui. Eu vou dar uma paciência e aqui eu vou dar uma paciência e aqui eu vou dar uma paciência. Me dá uma paciência e aqui eu vou dar uma paciência e aqui eu vou dar uma paciência e aqui eu vou dar uma paciência. Eu vi os burので minha casa. Então, eu tenho uma paciência em Roshi. Agora eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso, nós vamos. Eles filmaram aqui atrás, ó, tipo, descendo, né? A gente vai voltar. Sou muito fã deles. Legal, vou falar com eles, eu tenho telefone. Ah, legal. Eu quero fazer tudo, ele faz. Obrigada. Ah, assim, eu tenho tudo, né? A gente tem alguns lugares onde o próprio morador e os visitantes podem pegar táxi. Táxi, táxi, entra. Do outro lado a gente tem complexos curtivos, olha, da comunidade. A gente tem alguns projetos de... Aqui é o prédio da prefeitura, Onde eles oferecem vários cursos profissionalizantes pro morador. Embaixo é a escola de samba da Rocinha. Com quem quer sambar ou acessando a parte baixa. Então é muito legal conhecer a Rocinha, sabe? De forma cultural, sabe, Esté? Sim, 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 eu gosto, sim, eu gostei, gostei. Não, 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 depois. Ó, vamos tomar um doido anazinho, Guaracampi, que é bem local. Doido Guaracampi. Você tá comendo alguma coisa, Esté? Não, não, não estou. Estou no salgado. Estou no salgado, pra você comer. Agora? É, é, é. Agora? Tá bom. Obrigada. Então, esse aqui é um Guaraná local. Uhum. Do Rio, bem famoso. Entendeu? Você vai provar, vai se deliciar, então, bom. Olha. Uau, tudo choque, hein? Tá bom. Aqui, aqui, depois a gente filma, quando a gente subir. Vamos lá, chegamos nossos motos. Ah, desculpa. Tudo bem? Tudo bom? Fica tranquila, tá? Ah, porra. Eu vou levar meu lado, senão eu vou levar meu lado. Diga, papá, por favor. Meu Deus. Tá bom. Onde? Aqui? Ah, tá terminando. Ah, tá terminando. Meu Deus. Aqui? Ah, meu Deus. O que? Quando eu tô aqui, quando eu tô aqui, eu tô falando que o motorista parar e torcer no balde. caralho. Não não, não é. Não, não. Ah, não. Eu tô aqui. Maravilha! 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? E essa colívia? É bem que se agarram, são as que tocarmos, né? A onda da possibilidade do mundo para crescer o seu trabalho, essa coisa é importante, né? E são as bandeiras do nosso país. A onda da possibilidade do mundo para crescer o seu trabalho, a onda da possibilidade do mundo para crescer o seu trabalho, e a onda do mundo para crescer o seu trabalho, né? Obrigado. E vai, 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 vai Música 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 A gente tem muitos grupos assim, ó, que vem conhecer a Rocinha, muito dos grupos, é... eu não sei dizer se são guias que moram aqui, acredito que não, é... Música 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 Fui totalmente desactivada, porque o acesso era muito difícil E a nossa quadra de samba mesmo fica na parte de baixo Por conta dessa sala de bairro, a porta da porta que você já tem E a minha garota aí Vamos lá Se vocês acharem, é muito puxado Dá uma condição local para a gente comentar a nossa vida Mas se vocês quiserem ir para o bairro do entorno da Rocinha Tem a taxa, tem os valores Então vocês têm uma mente importante Porque o turista também sabe o que ele está pagando Nós temos cerca de 66 bães como essa Nós somos autorizados pela prefeitura Onde vão procurar os bairros do entorno da Rocinha Que é Leblon, Ipanema, Copacabana Então assim, a comunidade, ela está bem Olá, estamos aqui com Adriano, ele é morador da Rocinha Ele é um artista local aqui da comunidade E é ele que faz todas essas artes aqui pela comunidade Representando desde quando a Rocinha é a residência dele até hoje E aqui é a beleza negra Sejam muito bem-vindos a todos Obrigada E aí Eu venho esse dia bem, e aí não vai ter pra ninguém também Mas a favor se colocou pra dizer que eu não vou mais me fechar Boa tarde Uau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.